No vídeo de hoje estamos em... Chegamos aqui agora E com ele basicamente, mix não vai ser problema Aí ó, o Igor já tá levando, tá achando que a gente bota as pessoas no trabalho Fala gurizada, Rafa Nascimento na área e no vídeo de hoje estamos em São Paulo, cara Olha aí ó, o movimentão em São Paulo Isso mesmo, eu vim aqui porque tem novidades vindo aí Mas antes eu tenho que te pedir pra que você deixe o seu like, se inscreva no canal E também ativa o sininho pra que você não perca nenhuma notificação Que nós estamos rumo aos 100 mil inscritos E eu conto com a sua ajuda pra gente alcançar essa meta juntos aí E o meu motivo pra vir pra São Paulo é justamente porque eu vim conhecer uma operação de um fornecedor nacional Vim olhar no detalhe como funciona todo o processo dele Espero que São Paulo é foda, o barulho de moto, tudo né? Barulhão Mas vim acompanhar todo o processo dele justamente pra entender Se cara, ele consegue me convencer que dropshipping nacional é uma boa, tá? Então vocês vão acompanhar tudo aqui e também porque existem algumas oportunidades que eu quero explorar E que, pelo que ele me contou, a gente consegue explorar junto, beleza? Agora o primeiro ponto, gente, é pra quem não sabe o que é dropshipping nacional O que é dropshipping internacional, qual que é a diferença de um pro outro, eu vou te explicar agora Basicamente, dropshipping nacional nada mais é quando você trabalha com estoques de fornecedores aqui no Brasil, tá? Ou seja, o seu fornecedor aqui do Brasil, ele vai enviar o produto direto pra casa do cliente Agora o dropshipping internacional é quando você trabalha com estoque do fornecedor de fora do Brasil A grande maioria das vezes é da própria China, tá? Tem pessoas que trabalham até com fornecedores dos Estados Unidos Muita gente que traz, por exemplo, iPhone, MacBook, produtos da Apple, geralmente trazem dos Estados Unidos E a gente trabalha com a China, geralmente Então, basicamente, essa é a diferença do dropshipping internacional e o dropshipping nacional Existem ônus e bônus pro dropshipping nacional quanto pro dropshipping internacional Mas pro nacional, eu sempre tive, digamos que, um pezinho atrás por conta de alguns pontos Primeiro deles, custo de frete Custo de frete que no Brasil, geralmente, é caro pra caramba Pra te enviar um produto, por exemplo, aqui de São Paulo pro Nordeste Ou então, se você é do Sul, pior ainda, do Sul pro Nordeste fica caro demais Segundo ponto é a questão de mix de produto Geralmente, o mix de produto é muito mais restrito Então, esse é, digamos, um ônus da questão do dropshipping nacional Você não tem aquele estoque, aquela variedade gigante que tem na China E o terceiro ponto também é a questão de estoque, tá gente? O estoque aqui, digamos, no Brasil não é tão grande quanto nas fábricas da China A China é a maior produtora de utensílios Então, basicamente, cara, você não vai ter aquele estoque gigante igual tem na China Mas, esse fornecedor aqui, ele me deu alguns pontos E eu vim conhecer ele justamente pra ver se esses pontos Eu consigo tirar eles, esses ônus E trazer mais bônus do que ônus E qual que é um dos principais bônus do dropshipping nacional? Prazo de entrega extremamente rápido Então, o teu cliente, ele vai receber É muita moto aqui, velho Então, o teu cliente, ele vai receber o código de rastreio em 24 horas E o produto, se ele for de São Paulo, ele recebe até em dois dias Então, realmente, é algo acima da média E se a gente parar pra ver também, você consegue personalização E uma melhor experiência pro teu cliente Então, por exemplo, digamos que você tem um produto e você quer personalizar Você consegue, a experiência do cliente também, vai receber mais rápido O suporte vai ser menor Então, tem alguns pontos que me fazem ter, digamos que... Tem alguns pontos que me fazem olhar agora com uma visão um pouco melhor pro dropshipping nacional Então, bora chamar um Uber aqui Chamar um Uberzão aqui E bora lá, pra gente tentar descobrir se isso ainda se mantém Ou se esse cara vai conseguir fazer a gente mudar de opinião sobre dropshipping nacional Então, vem comigo, vem junto Opa, opa! Antes de nós ir juntos lá pro fornecedor, gente Eu preciso só te salientar um ponto que eu sei que muita gente vai ficar pensando Rafael, agora você vai pegar e vai ir pro drop nacional? Você vai parar com drop internacional? E a resposta dessa pergunta é não, tá? Primeiro porque eu não sou louco de parar minha operação E simplesmente migrar tudo agora, né? Não faz sentido nenhum Mas sim, eu estou vendo novas oportunidades Então, não quer dizer que eu vou parar com drop internacional Até porque existem vários produtos que realmente não tem aqui no Brasil que a gente vende Que são algumas tendências em si Mas a gente tá sim começando a botar um pezinho ali E entendendo esse outro lado, esse outro mercado, digamos assim É muito diferente do drop internacional Então, são ofertas diferentes, são jeitos de trabalhar diferentes E é por isso que eu tô aqui, em busca de novidades, em busca de oportunidade, tá? Então, vamos lá agora junto comigo Vim aqui no quarto só pra pegar, basicamente, aí a carteira que eu tinha deixado aqui E vamos junto lá ver como é que é esse galpão aí E principalmente como é que é o processo desse cara E ver se ele tem realmente bastante produto lá Bora! Chegamos aqui agora Bora conhecer lá dentro Existem dois pontos que fazem eu não fazer dropshipping atualmente com fornecedores no Brasil O primeiro deles é a variedade de mix de produtos E o segundo deles é a questão do frete, o valor de frete Porque pra enviar pro Nordeste, por exemplo, é muito caro E isso com a China é tudo padrão, preço padrão Mas se eu te contar que esse fornecedor aqui tem um mix muito legal Dá uma conferida aqui Quem nunca viu esse produto aqui? Quem nunca viu essa luva também? Removedora de pelos? Ou aquela blusa? Efeito sauna? Cara, é um mix muito grande de produtos Pra que você possa ter uma diversificação muito forte mesmo De produtos pra sua loja em si Então não importa se a loja é genérica, nichada Aqui tem oportunidade pra todo mundo em si E eu vim justamente pra cá pra ver se o mix fazia eu voltar atrás E achar que drop nacional valia a pena E eu devo confessar que realmente, cara Tá me fazendo voltar os meus conceitos sobre drop nacional Agora você me pergunta, Rafael Eles aguentam escala? Dropshipping nacional consegue fazer escala? Cara, eu acho que eles têm algum produto aqui nessas caixas, hein? Aquilo que eu mostrei lá foi só algumas amostras que eles deixam lá E o volume maior tá aqui Inclusive tem players que já vendem com eles Que vendem de 30 a 50 mil reais por dia com drop nacional E com esse fornecedor específico Rafael, mas o preço é muito caro hoje em dia no Brasil Não compensa Se eu te falar que esse produto aqui, esse emulador de facas Que é um produto que muita gente vende e já vendeu na antiga no drop É mais barato aqui do que no próprio Aliexpress Você acredita? Então procura aí Esse emulador aqui tá R$19,90 aqui Barato pra caramba E o melhor de tudo tá Rafael, mas o frete Que é o que você falou que é o dos empecilhos Aqui o frete é tabelado Ou seja, o valor pra te enviar esse produto aqui É o mesmo valor que você vai pagar pra enviar esse outro aqui Independente da região Eu tô falando até mesmo pro Nordeste, gente Você vai pagar cerca de R$16 pra enviar pra qualquer lugar do Brasil Então é por isso que eu tô falando que existe uma oportunidade no Brasil Que poucas pessoas estão explorando Uma das objeções também, gente É quanto a etiqueta Muita gente fala que as etiquetas que vêm do Aliexpress Vêm com mandaim, vêm em chinês e tudo mais Um benefício também do drop nacional é as etiquetas totalmente em português já Com todas as informações Inclusive a dos correios, tá Então vou mostrar pra vocês agora aqui dentro também Como que funciona a parte administrativa Quem que atende vocês E também como é que vai funcionar a emissão de notas e tudo mais Então vem cá E além de tudo isso Que tá me brilhando muito os olhos pro drop nacional É isso aqui Imagina essa caixinha de som ter a sua marca Imagina esse fone ter a sua marca É justamente você se preocupar com a experiência De quem que tá comprando de você Do seu cliente E isso tá me fazendo brilhar demais os olhos, gente Porque aqui já tem clientes deles Que conseguem personalizar toda a embalagem E também colocar cartões ali dentro Algum mimo pro seu cliente Além do prazo de entrega Que eles já liberam um código rastreio em 24 horas 24 horas você tem um código rastreio Pra mandar pro seu cliente E o seu cliente se ele for de São Paulo Ele chega a receber até mesmo em dois dias Então olha o quanto de benefício tá surgindo E é por isso que quando eu falo que tem uma oportunidade Você não pode fechar os olhos Você tem que abrir os olhos Já que no dropshipping tem um monte de engraçadinho Que fica copiando a loja e tudo mais A personalização ela entra pra isso Pra que você possa construir realmente a sua marca E assim ter uma desvantagem desleal contra a concorrência Porque assim você realmente cria um negócio De médio e longo prazo E não mais uma brincadeira Você cria uma marca Você cria uma empresa E eu tô fazendo isso tudo tá gente Justamente pra que eu possa utilizar esse fornecedor E é claro que eu vou liberar inicialmente pra minha tropa Pra galera do Operação 6 Dígitos Todo esse fornecedor aqui Todos os produtos que ele tem Vou liberar pra galera do nosso treinamento Pra que todo mundo consiga ter uma vantagem desleal Basicamente então é assim que funciona o processo Depois de embalado É colocado nos carrinhos Os carrinhos vai direto pra transportadora Pros correios E o seu cliente recebe diretamente na casa dele Sem que você precise se envolver com nada disso tudo que eu te mostrei Certo? Um ponto muito importante Se você não tem sua loja ainda Vou deixar o link aqui na descrição Onde você aprende a criar loja no passo a passo O tutorial que a gente fez Junto com a Nuvem Shop E também tem um cupom de desconto muito legal Que você ganha 25% de desconto na sua primeira mensalidade E também 3 meses de isenção de taxas Então confere o link ali embaixo também Enquanto isso Vou levar isso aqui pra despachar né Porque os clientes precisam receber Música 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 Música